Ah, dá nome, ó. Ó, fala aí pra Pris. Fala, manda alô, Pris. Ah, eu dou um alô aí pra vocês. Vai, fala. Ele quer ouvir esse... A moçada só fica aí. Fala! Alô, Sampa. Vai sopar, né? É. Ô, Sampa, tô aqui nessa boca. Tá onde? O Zé Gontembales. Onde? O pessoal não sabe onde você tá, não. Fala aí. Canta uma música aí. Ei, Rose. A mulher que arruma é só o Rose Rose. O viado. Você gosta de Rose? Você gosta de quem? Ah. Você gosta de Rose, né? Que é meu amigo, tá lá, meu amigo. Fala aí. Mandar um abraço pra ele. Eu tô aqui. Manda um abraço pra ele lá em São Paulo. Escutindo orato pra ela a gente aqui. O de que? Do que? Escutindo. Ei? Escutindo orato. Ei, Rose. Ei, Rose. Ei, Rose. Olha a Rose daquele que ele tá atrás. É Jose. Que, que, que. Manda a Rose dele pra Jose. Fala aí, ele tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo. Alô, galera, sou Paulo. Chama Josi. Aqui a pouco eu tô aí. Chama Josi. Vou pegar um avião. Fala, fala. Chama Josi. Ei, amor. Amor. Fala, meu amor, vem aqui. É, vou sim, vou, vou sim. Vamos fazer a facinha lá, cara. Ué. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Eita, paixão. Vai, vai. Paixão, 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 paixão. Ei, tô nem embora pra você. Ei, ei, ei. Deu nem bola pra você, ó. Não deu nem bola. Good, meu Deus.